Nossa senhora, bravo demais velho, nossa ficou bala demais, você tá doido Rapaziada, hoje vai ser o rolezão com o Gol G6, praticamente só o cano com escapizão com difusor E mano, tô ansioso também pra primeira partida aqui, e aí mano, ansioso? Nossa senhora, vou dar uma acelera agora Rapaziada, vamos deixar no like, vamos se inscrever no canal, vamos dar aquele rolezão bravo Olha o barulhão velho, acelera aí, vamos ver Nossa, o bravo hein pai, o bravo O bravo Rapaziada, olha o barulhão velho Nossa, tá o bravo hein Nossa, aí sim, puta burra Aí sim mano Ficou da hora mano, de verdade Ó, para a gente pisar o bagulho no carro agora É mano, nem precisa ligar de bagulho e nada não Nem precisa ligar o botãozinho aqui não Nossa, ficou bravo hein rapaziada, olha Nossa senhora Aí sim Rapaziada, mano, ficou top demais cara, top demais Top demais velho Meu Caramba velho, e aí, tá curtindo pai? Ficou top demais Nossa, ficou top demais galera, de verdade Mano, fortalece no like Vamos bater uma meta de 400 likes aí Para fortalecer Demais, porque nossa, esse tadinho ficou bala tio, ficou bala É mesmo? Nossa, ficou top demais cara, cê é louco Ficou top hein E aí rapaziada, deixa nos comentários o que cês achou Cara, praticamente para falar para vocês ficou top demais Bravo demais rapaziada, bravo demais Top hein, top velho Vou nem ver elétrica hoje, se foda elétrica Não, deixa o bagulho aí fi, vai por botãozinho Mano, cê não vai querer andar com ele silencioso Não, tá ligado, tipo no dia que meu pai vai pegar o carro e tal É, tudo bem Tudo bem, aí sim Ficou pala hein Olha no estacionamento do, do Tauch lá minha Temos né Rapaziada, vamos no estacionamento aqui do mercado A gente vai derrar lá dentro, pra cês ver o barulho Nossa, nós temos que gravar agora o podre e o gol lá dentro Tem mano, tem Se você quiser não faz hoje Demorou Adora A gente vai buscar o podre Demorou então Nossa, comprado demais mano, cê é louco Nem o pai mano, ficou, mano Ficou top velho, ficou top Olha o turbão Olha o turbão Tô louco Ficou Ficou bravo Babo demais mano, cê é louco pai Rapaziada, a gente vai entrar nesse mercado aqui ó Vai ter um estacionamento e a gente vai ver se o bagulho tá berrando mesmo lá dentro Cara Rapaziada, velho Mano, vídeo assim cê só vai encontrar aqui Mano, é só pedrada Só projetão bala Será que vai berrar? Será mano, nossa É, entra lá embaixo Rapaziada, o bagulho tá uma bala demais velho Cê é doido Olha a lentona Pai, dá uma cortada aí pai, vamos ver Ó rapaziada Nossa senhora Brabo demais rapaziada, brabo demais Hã? Nossa senhora Brabo demais velho Meu carai Nossa, ficou bala demais Cê tá doido Cê tá doido Nossa, ficou top demais velho, de verdade Tô subindo aqui na bagaça Nossa senhora Nossa senhora rapaz Chama fiote Nossa, ô bala Ficou top demais velho Cê é louco Parecendo um Paulão com escape Nossa, top demais velho Todo mundo olha Lógico fi Nossa, top hein Nossa senhora E aí rapaziada, o rolêzão Brabo, o bagulho tá berrando demais Cê é louco Olha a lenta do bagulho Brabo Ah, vai, o alcuneiro Ah, vai mesmo Não consigo parar de irritar os toquinhos, mano No começo é assim mesmo, mano No começo é assim mesmo Cê só fica lá Brabo, brabo, cê é louco Cê é louco, velho Essas puxadas que tá da hora, hein Chama fiote E aí rapaziada, o que vocês achou? Mano, deixa nos comentários, cara Que rapaziada, de verdade ficou muito top Projetinho do G6 Pra caramba O rolê tá muito agressivo O rolê tá muito esportivo Cê é louco, cara Cê é louco Cê é louco, brabo demais Ó o bichão aqui Cê é louco Cê é louco Cê é louco E aí brabo, tá feliz ou não? Nossa, top demais, mano Cê é louco Top demais, rapaziada Sensação, mano Sensação top Mano, você que tem um carro aí, velho Tá afim de colocar um escape esportivo Pode colocar Que tá aprovado, pai? Tá, tá Super aprovado Tá super aprovado, rapaziada Então é isso aí, mano Espero que vocês tenham curtido os vídeos aí E é isso aí, velho A gente vai ralando aí Os moleque ainda vai conquistando os bagulhos aí A gente tá sempre acompanhando É isso aí, velho Agora só curti o rolezão E agora vocês nem sabem, rapaziada Eu vou lá em casa Vou pegar o Polo A gente vai gravar tudo Fazer uns barulhos pela Cifra Vou gravar tudo pra vocês E é isso aí, velho Deixa muito like Dá uma sensação que você tá em um outro carro Nossa, é louco Dá uma sensação top É, mano, tá falando Aumenta pra caramba, velho É só você colocando o escape esportivo Que você vai ver a potência do seu carro, cara Que você vai sentir o barulho Você vai ver como que é Ele com o escape silencioso, cara Você não tem noção de como que é o negócio Os tiozinhos ficam no choque ali Os tiozinhos não tem de nada Tem de nada Olha esse carro aí, viado O barulho de Ferrari Mas vindo é um gol Pô Ficou bala demais, cê é louco Mas não pega não Naquela saída lá Que você saiu lá Mó baixadona Não pegou Mas não é bom arriscar muito não É, então Porque eu vi no filtro ali da loja Tipo, dá pra ver ele Dá? Dá E não fica escomundido Ah, pode crer Esse barulho ficou bala demais, velho Nessa acelerada, viado Caramba Nossa senhora Você tá doido, pai Meu caralho O louco, hoje o caminhão tá perseguindo nós É, tá da hora Caramba, velho Tá da hora, hein É, hoje o copo vai aqui Ah É, hoje Primeiro dia é assim mesmo, pai Tem jeito Nem o tanque vai hoje rapidinho Né? Nossa, se eu tivesse ido passar um polo disso aqui Ia ser bem mais divertido, na verdade Mas ia gastar mais Que bom que você gasta aqui Pô, não sei se pega não, mano Vai Pega Hã? Já passei aqui um monte de fim, já Já? Nossa, ficou da hora demais, velho Você tá doido, pai Top demais, cê é louco Então é isso aí, galera Vamos deixar o like Se inscreva no canal Ative o sininho E é nóis, men E é, hoje o sininho E é, hoje o sininho